De um simples mercado de rua na Bolívia, aos mais conceituados restaurantes e hotéis do país. A carne de lhama se tornou um prato de elite por aqui e agora está ganhando a gastronomia internacional. Antes de os chefes descobrirem os encantos da iguaria em lugares como este, a cidade mineira de Oruro, os nativos bolivianos já conheciam os benefícios desta carne. No mercado local, cerca de 300 vendedores, a maioria mulheres, vendem cortes de lhama diariamente. É um prato tradicional andino consumido pelos indígenas. Além de ser muito saborosa, a carne é rica em proteínas e tem baixo teor de gordura. Características que ajudaram a abrir caminho para o circuito gourmet da Bolívia e em breve, quem sabe, do mundo. Mas o maior desafio para a exportação é a falta de condições sanitárias na produção. Em La Paz, já existe um seleto restaurante francês que serve carpaccio de lhama. Em Oruro, a carne é servida em uma versão mais popular, o guisado picante, um prato bem servido que é vendido por menos de 3 dólares na feira. Obrigada. 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 Obrigada.